Uma hora da manhã, o povo tá voando. Eu tô aí, cheguei de tarde. Eu não vi o chequeiro, não, viu? O hotel chega. Não, não vi, não, porque eu cheguei aqui e dormi. O pessoal de novo, ele é uma luna de sol, lá pra ficar... Mas já baixou, ela tava mais cheia.